Já foram enfatizados aqui vários aspectos do atendimento, da segurança, de todos esses projetos que foram idealizados, graças não somente a essa bancada, mas a todos os guerreiros que estão ali no dia a dia, na patrulha efetiva. Eu quero agradecer em nome de todas as mulheres que foram salvas por esse atendimento. Felizmente, devido a esse atendimento, eu não sou uma exceção. Como nós já falamos dos números, saber que um ano sem um feminicídio e eu há dois anos dizendo que renasci das cindas. O meu resgate foi um pouco dramático, foi um pouco conturbado. O meu ex-companheiro, depois de 12 anos de casamento, ele já havia tramado um plano para me matar, mas cortejar e a minha família achou só os pedaços do meu corpo. Pode ser pesado? Sim, pode parecer uma história de conto de fadas, mas não é, porque aqui eu estou. E se eu estou aqui, se eu estou podendo dizer isso hoje, se eu estou aqui podendo contar um pedacinho só dessa minha história, que ela vai muito além disso, por quê? Nós sabemos que sim, o atendimento da GCM foi o principal, mas ter também a medida protetiva concedida pela juíza doutora Tereza Cristina, ter a rede de apoio do Vem Maria, que nos auxiliou com a questão psicológica, eu sou mãe de três filhos menores.